Pessoal, o governo decidiu que não vai congelar o preço da gasolina e que vai manter o aumento, anunciou o aumento da gasolina agora e do diesel. Excelente, isso é o correto, estava errado de outro jeito. Dessa forma está correto. Essa notícia foi sugerida por Apendicite, Bob Dias e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, eu ontem falei sobre o problema da Petrobras, esse negócio de segurar o preço da gasolina, é um negócio muito arriscado, foi a coisa que a Dilma fez em 2014 e quebrou a Petrobras. Sim, não foi corrupção que quebrou a Petrobras, não. Corrupção prejudicou também, lógico que prejudicou também. Mas o que quebrou a Petrobras mesmo foi segurar o preço da gasolina. A Petrobras estava pagando para vender gasolina para os postos. É uma coisa que não se sustenta. Dessa vez, ainda não estava nesse jeito. Ainda, pelo visto, o que houve foi realmente que a Petrobras comprou muita gasolina, muito petróleo no preço anterior, então não teve necessidade de aumentar. Mas Paulão Guedes já falou que esquece esse troço de congelamento de preço de combustível, não vai congelar coisa nenhuma. Achei excelente a fala dele. E, além disso, a Petrobras já anunciou 20% para a gasolina e 25% para o diesel. É isso daí mesmo, gente. Não tem como parar esse troço. Vocês estão vendo a guerra da Rússia com a Ucrânia, o que está acontecendo, essa confusão toda. Isso aqui, bota na conta do Putin. Vocês não gostam tanto do Putin? É ele que está causando este problema aqui para vocês no final das contas. Enfim, é lógico, ninguém gosta de aumento de preço, eu não gosto de aumento de preço. E o que eu falei ontem, eu mantenho aqui para vocês hoje. Esse negócio de, ah, não, deixa a gasolina parada, sem aumentar e coisa e tal, é melhor assim, não sei o que lá. Ah, a Petrobras tem muito lucro, não sei o que lá. Não, o lucro dela é bem definido ali. E, sinceramente, as margens de lucro são pequenas. É lógico, no final das contas, dá um valor monetário muito grande, porque a quantidade de gasolina vendida é muito grande. Mas se ela manter o preço, se ela segurar o preço, começa a acontecer igual aconteceu na época da Dilma, dela ter que pagar para vender gasolina. A Petrobras tinha prejuízo toda vez que vendia gasolina. Não pode, a empresa quebra desse jeito. Aí, o que acontece? Depois da eleição, vem o custo para a gente pagar. Muito mais caro. Não é uma benesse que a Dilma fez para o pessoal em 2014. Foi um empréstimo que ela fez. Ela segurou o preço da gasolina até a eleição, depois da eleição teve que aumentar muito mais para pagar. Não apenas o aumento desse meio tempo, como também os empréstimos, os juros, correção monetária e tudo desse empréstimo que ela fez em última análise. Era uma besteira disso, eu estava com medo de Bolsonaro ir por esse caminho. Felizmente, ele não vai. Excelente, Paulo Languedes mostrou para ele. Olha só, dá ruim. Não Dilme. Não vire uma Dilma. Não é esse o caminho. E, felizmente, ele foi pelo caminho correto. Muito bom isso, né? Então, a parte ruim é, vai ter um aumento de gasolina e vai aumentar mais. Vocês estão vendo, o petróleo está subindo de forma muito alta aí fora. Então, a situação não é uma situação simples. É uma situação que a gente vai passar um perrengue mesmo. Se o governo não imprimir dinheiro, isso daqui não vai resultar em inflação. É falso a ideia de que, ah, não, se aumentou o preço da gasolina, como tudo depende da gasolina, o preço de tudo vai aumentar. Não, não vai. Porque se não imprimir mais dinheiro, as pessoas que aumentam, pode causar recessão, porque muitas empresas podem não conseguir produzir produtos por um preço competitivo. Então, a empresa quebra, isso pode acontecer. Mas, se a pessoa aumentar o preço de forma unilateral, sem ter uma fartura de dinheiro no mercado, ela acaba não tendo para quem vender aquele produto. Aumenta o preço, ninguém compra. Então, no final das contas, não causa inflação a menos que o governo imprima dinheiro. Espero que ele não faça isso. Então, realmente, parabéns ao time do Guedes, parabéns ao Bolsonaro pela decisão. Fico aliviado de não estarmos de novo com outra Dilma. Aliás, eu sempre falo isso para vocês. Eu tenho que dar o braço a torcer. A minha grande preocupação lá atrás, quando o Bolsonaro ganhou, eu falei, cara, esse cara é um socialista. Ele vai entrar, ele entrou com esse papo de economia liberal e não vai fazer porra nenhuma. E, no final, eu critico ele muitas vezes quando ele faz alguma coisa nesse sentido, mas, no final das contas, a maior parte das ações dele tem sido acertadas nessa área. Ele tem caminhado para a diminuição do Estado, o que é excelente. E isso inclui não mexer em preço. Ah, mas é ruim politicamente para ele. Infelizmente, é ruim mesmo. Não vou enganar, não. Isso aqui, politicamente para ele, vai ser muito ruim. Gasolina subindo desse jeito, diesel subindo desse jeito, terrível. Ele poderia amenizar isso, sabe como? Ficando contra a Rússia, olha só, colocando isso na conta do Putin, que é o culpado desse troço, né? Mas, enfim. Agora, para o outro lado, ele fez a coisa certa. Tirou o imposto de importação. Não é grande coisa, porque o imposto de importação é relativamente pouco, se você olhar em toda a cadeia produtiva do gás e do óleo. Isso daí não é muita coisa. Mas, o principal imposto nessa cadeia é o ICMS dos Estados. Mas, o governo está fazendo o que ele pode, o governo federal, e está tirando o imposto de importação. Já é alguma coisa. Isso é uma coisa positiva. Mexer em preço? Não. Tirar imposto? Ó, ótimo. Excelente. Parabéns. Bom, e tem mais outras boas notícias aqui também. Como a gente falou, mais cedo o governo tinha conseguido protocolar o pedido de urgência do PL-191, com a ideia justamente de que, ah, não, a guerra, a invasão da Rússia na Ucrânia, né, a gente precisa explorar isso daí. E está todo mundo sensibilizado com isso. Realmente, a gente precisa explorar fertilizante. Bolsonaro teria um apelo muito maior se ele falasse contra a Rússia. Falar, olha só, a Rússia é nossa inimiga. Ela está brigando com a gente, está invadindo um país soberano e ainda sacaneando a gente com fertilizante. Porque não, a gente não vai conseguir mais fertilizante da Rússia. Esquece, ninguém consegue mais nada da Rússia. Olha só, os navios não conseguem fazer seguro para ir pegar coisas na Rússia. Esquece, ninguém mais consegue comprar nada da Rússia. Acabou, a Rússia já era. Então, aí, o que ele pode fazer de positivo é usar isso para conseguir o PL-191. Excelente, está fazendo isso, está conseguindo e vai conseguir. Porque não é, tem muita gente colocando assim que não, que ele está usando a guerra na Rússia. Meu amigo, a guerra da Rússia é uma realidade, é o que está acontecendo aí. Você está vendo o jornal, está aparecendo o tempo todo a Rússia explodindo hospital na Ucrânia, matando gente. Aquela crueldade toda. É o que está acontecendo mesmo. Temos mesmo que ficar independente desses malucos com botão atômico na mão. A gente não pode ficar dependente desse pessoal. Enfim, aí, como eu falei, o Caetano fez um grande show lá em Brasília, não sei o que lá. Olha só, botaram vários políticos da esquerda aqui em homenagem. Enfim, e o Congresso ignorou e aprovou a urgência do PL. Então, ele deve ser votado em caráter de urgência na Câmara. A questão é, será que vai ter voto ou não vai ter voto? Provavelmente vai ter voto. Sabe por quê? Porque a votação do pedido de urgência já deu 279 votos a favor. Eles precisam de 273. Então, ou seja, se já aprovou o pedido de urgência, vai aprovar o PL também. Ele vai entrar em vigor. É lógico, a gente sabe, esse pessoal vai entrar no STF, vai ter alguma coisa aí, vai ter repercussão nisso daí. Agora, é aquele negócio. É mais um passo que avança. E o fato é, porque aquilo que eu falei no vídeo em que eu mostrei a lei aqui, mostrei o PL e mostrei a Constituição. Na Constituição já fala que pode minerar em terra indígena. Tá dito lá na Constituição. Já tá previsto na Constituição isso. Só faltava a lei pra regulamentar esse tipo de coisa. Então, não tem nada inconstitucional ali. É lógico, a gente sabe como funciona o STF. O nego vai puxar alguma coisa da cachola pra botar isso lá. Mas, talvez não consigam fazer muito estrago. Tomara. Estamos precisando mesmo disso daí. Quanto menos regulamentação do governo em cima de terra indígena, melhor. E o pessoal que tá preocupado... Ah, mas o índio não quer. Se o índio não quiser, meu amigo, ele não se explora terra. O que tá lá no projeto é isso. O índio tem o direito à superfície. Então, não tem como você explorar a jazida se o índio não quiser. Basta ele dizer que não quer. Pronto. O cacique lá fala, não quero. Não quero explorar jazida. Não vai ser explorado. O problema desse troço todo é aquilo que eu falei pra vocês. O interesse por trás disso é das ONGs. Do pessoal russo que quer exigir... Que quer manter o Brasil dependente da Rússia em produtos minerais. É isso que eles querem. Esse pessoal todo é comandado pela propaganda russa. Esquerda brasileira toda, com certeza. Então, no final das contas, é isso daí que acontece. Esse pessoal querendo proibir o Brasil de explorar as reservas dele. Ótima oportunidade pro Brasil se livrar desse troço. E eu duvido que vai ter tribo indígena que não vai querer, porque no final das contas vai reverter em dinheiro pra tribo. Você acha que eles não vão querer? Duvido que vai ter uma que vai dizer que não quer. Mas pela lei, se ela quiser que não quer, não vai mexer na terra deles. Vão continuar lá caçando periquito com flecha, sem problema nenhum. Bom, e um último ponto, só pra gente falar sobre isso. O Bolsonaro assinou o decreto pra distribuição gratuita de absorventes íntimos. E eu vi muita gente falando, nossa, que absurdo gastar dinheiro com isso e coisa e tal. E eu concordo, acho uma besteira. Acho que não tem lógica nenhuma isso daí. Esses absorventes vão acabar sendo de péssima qualidade. Sempre que o governo resolve fazer alguma coisa de graça, acaba saindo caro pra caramba e de qualidade muito ruim. Então isso daqui é terrível, não deveria existir, mas a verdade é a seguinte. Brigar contra isso daí é ruim. É ruim pra imagem do Bolsonaro. Esse ano é um ano de eleição. Não é uma coisa tão significativa assim em termos de dinheiro. É uma merrequinha. Ah, ok, vamos falar que 130 milhões pra esse programa, 130 milhões para o governo federal, é nada. Então, no final das contas, deixa pra lá. Eu concordo com o Bolsonaro, brigar nesse tipo de situação é pior que ele poderia fazer. Deixa quieto, assina, fala, não é, tô privilegiando as mulheres aqui e pronto, e deixa pra lá. Enfim, Bolsonaro acertou um monte de coisa hoje. Olha que coisa positiva. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.